Ooooooooh Ooooooooh ooooooh Ooooooooooh É que a criança molha do ritmo! Vocês foram lá estreiais, já está vivos! Cês fazem uma Agora Ooooooooh Ooooooooooh Ooooooh Ooooooo Ooooooooh Magrelo Magrelo Ostentation Magrelo Ostentation Cê fez de criança Eu já nasci assim Monja de infância Pagava o pau pra mim Depois que sim Fui pra esporte Mulher jogando no Paribó Cordeiro da defesa E eu no ataque Comendo sobremesa E eu no abate Magrelo Ostentation Se liga no meu corpo Sempre mostrando os peitos Agora Eu sei que Magrelo Tiro a camisa e Tiro na minha lomba Tordinho fica Puto Quando eu chego junto Magrelo Arrecaça Mesmo que é assim Magrelo Ostentation Magrelo Ostentation Eu sou um Eu sou um Magrelo E um Cafiqueira Lone Eu até pegava Sacra outra Estalone Calomos a história Deixando a sua marca Até hoje na memória Seus dias de graça Alexandre o Grande Felipe o Pinhoche Matéu Cebola Renato Mourinho Abusa Fletback Lindo-se da Leste Na caia cara Os magos Irmã A contaria no patrão Ele tava indo a contaria certo